Vídeo de hoje é o canal ProLife21, sejam todos muito bem-vindos e nesse vídeo aqui, irmão, é, nesse vídeo aqui nós vamos bater um papo muito sinistro e eu gostaria de verdade, cara, que todos vocês, sem exceção, irmão, todos vocês ficassem até o último segundo desse vídeo aqui, combinado? Show de bola? É, galera, esses dias aí, essa semana, eu fiz um post lá no meu Instagram, fiz uns stories lá no meu Instagram, que eu falei, cara, que eu escrevi lá a seguinte frase, tenha sonhos, porque ele é a sua energia diária para você alcançar o até então impossível. Vocês sabem, né, galera, que eu sonho muito, cara, em ter um Civic, né, cara? Eu gosto muito do carro, eu gosto muito do design do carro, é uma paixão minha mesmo, cara, é um sonho meu que eu tenho de poder um dia conquistar o meu Civic, poder um dia andar com o meu Civic por aí, ter ele em mãos, ter ele na minha garagem, dar o roleazão que eu tanto sonho com ele e, cara, sonho é uma coisa que muita gente fala, ProLife, eu não tenho um sonho não, cara, eu sonho? Não tenho não, cara, não tenho, eu não consigo me ver, assim, tendo um sonho. Cara, eu vou te falar que você tem sonho, você vai acreditar? Eu vou te falar, cara, eu vou te falar agora, você tem sonho. ProLife, eu não tenho, você tem sonho. Mas sabe o que acontece, cara, com a maioria das pessoas que tem sonho? Elas acham que o sonho é uma coisa impossível e elas acabam deixando de lado. E é o que eu falei, o sonho é a sua energia diária para você correr atrás dele, é para você acordar. Cara, não, mano, esse é meu sonho, cara. Eu quero isso para mim, seja lá qual for o teu sonho. Seja teu sonho é dar uma vida melhor para tua mãe, dar uma vida melhor para tua família. Seja teu sonho é comprar seu carro. Seja teu sonho é comprar sua moto, comprar sua casa em frente à praia, comprar um sítio. Seja qual for o teu sonho, você tem que sonhar. Você tem que sonhar. Porque ele, de fato, galera, é a sua energia. Comigo foi sempre assim, irmão. Eu sempre sonhei em ter meu carro, eu sempre sonhei em ter minha moto. E aqui está o meu carro. E lá em casa, na minha galera, de graça a Deus, está a minha moto também. É eu vou parar de sonhar? Não, cara, eu não vou parar de sonhar. Mas proLife, cara, você está sendo egoísta, cara. Você está sendo egoísta, pô. Você quer mais? Você quer mais o quê? Pô, galera, o dia que a gente parar de sonhar, é o que eu falo. O dia que a gente parar de sonhar, a gente, cara, a gente morre, irmão. Não tem sentido mais para viver. A gente tem que sonhar. Cara, meu sonho era ter esse carro. Era ter um carro, primeiro carro. Conquistei meu golzão. Show de bola. Eu vou ficar parado? Eu vou me estagnar? Eu vou parar no tempo? Não, galera. Não vou parar no tempo. Bati um sonho? Vamos para outro sonho, irmão. Batemos outro sonho? Vamos para outro sonho, irmão. Vou falar uma coisa para vocês, cara. Uma coisa aqui para vocês. Se eu te falar que o bom hoje, amanhã, pode ser ruim, vocês acreditam? Se eu te falar que o bom hoje, nesse exato momento, é bom, amanhã, um ano depois, dois anos depois, vai ser ruim, você acredita? Vou dar um exemplo básico aqui. Basicão, basicão, cara. Beabá, basicão. Um iPhone 5. Quando ele lançou um iPhone 5, era top. Era tecnologia braba, sinistra, última geração. Cara, eu estou dando um exemplo simples aqui, mas só você refletir que você vai entender o que eu quero dizer. Naquela época, ele era o brabo. Aí, se a Apple falasse, não, cara. Já lançamos o brabo, já. Já, já é o suficiente para a gente. Vamos parar por aqui. Já, já alcançamos o nosso limite. Vamos parar. Esse é o nosso limite. Se a Apple parasse, o mundo ia parar junto com ela? O mundo, não. Vamos parar junto com a Apple, geral. Vamos parar. O mundo vai parar de girar. Vamos parar o mundo. Não, galera. O mundo não para. O mundo não para. E se você não estiver na correria do dia a dia para alcançar seus objetivos, você fica para trás. Isso é fato. Isso é fato. A Terra não para. A Terra, galera, está em constante desenvolvimento. E nós não podemos se conformar. Nós não podemos falar, pô, tenho meu carro, parei já, não vou fazer mais nada. Não, galera. Está errado. Você sempre tem que buscar o melhor, o ótimo. Pro Life, está sendo ignorante, cara. Está sendo um lugar ansioso. Não, galera. Não. Lembre-se disso. O bom hoje, amanhã, irmão, um ano depois, três anos depois, vai ser ruim. Vai ser ruim por quê? Por que isso acontece, Pro Life? Porque o mundo não para, galera. O mundo não para. O mundo está em constante desenvolvimento. Coloquem isso na sua cabeça, cara. Reflita um pouco sobre isso. Vocês sabem, né, cara, que o Civicão é meu sonho. Pro Life, pô, cara, está distante, está distante, cara. Está distante. Eu vou falar que não está? Está distante, irmão. Mas por causa disso, eu vou parar de sonhar com o meu carro, irmão. Eu vou deixar o que me dá energia toda manhã de lado. Quer ter meu carro, quer dar uma condição melhor para a minha família. Eu vou deixar isso tudo de lado, quer ter minha casa um dia, minha casa própria um dia. Eu vou deixar isso tudo de lado só porque está muito longe. Só porque, ah, pô, vai demorar uns 20, 30 anos. Eu vou deixar isso de lado? Rapaziada, eu não vou deixar isso de lado. Eu não posso deixar isso de lado. Porque isso é minha motivação dia a dia. Então, todo mundo tem sonho. E, galera, não cometam esse erro de deixar teu sonho, cara, de lado. Jamais deixem teu sonho de lado, cara. Ele é muito importante na sua caminhada. Eu vejo muita gente, galera. Eu vivo muita gente. Não aqui no canal, tá? Aqui no canal eu nunca vi nenhum comentário tipo esse. O que demonstra que as pessoas estão bem desenvolvidas, né, cara? Mas entre alguns amigos, alguns amigos passados, eu já ouvi muito isso, cara. Que foi o quê, ProLife? Pô, cara, pô, eu estou nessa vida aí agora. Cara, meus pais não estudaram, aí eu fiquei nessa vida aí, ó. Tá vendo? A culpa aí, ó. Meus pais não estudaram, aí eu tô nessa vida aí. Estudando em colégio público, isso e aquilo, não tenho oportunidade. Vocês acham, galera, parem pra refletir um pouco. Vocês acham que essa atitude, que esse fulano tá tomando é certa? Galera, impossível, cara. Impossível. E o quanto eu já ouvi isso, cara. Aí a pessoa se vitimizando. É, cara, foi muitas vezes. Já eu não, cara. Eu tenho muito orgulho de onde eu tô no momento. E se um dia eu chegar no futuro, irmão, eu jamais vou perder a humildade que eu tenho. Eu jamais vou esquecer de onde eu vi. Eu jamais, jamais. Porque eu conheço desde lá de baixo, galera. A vida pode ser lá no topo, irmão. Eu tô aqui embaixo ainda. Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo. Mas se um dia eu tiver lá no topo, irmão, pode ter certeza que eu vou lembrar minhas raízes. Eu vou lembrar de onde eu vim. As pessoas não, cara. Tem algumas pessoas que têm vergonha. Pô, tô nessa vidinha aqui, isso e aquilo. Meus pais não estudaram, isso e aquilo. Fica terceirizando a culpa. Só que as pessoas esquecem de uma coisa, cara. Que elas são protagonistas da vida dela. Então, cara, se você não tomar atitude. Se você não ir pra frente, irmão. Cara, quem vai pra frente por você? Quem vai pra frente? Então, rapaziada, a gente jamais pode parar. Meu cívico, o sonho do meu cívico, tá distante? Tá distante. Mas eu vou parar, como eu falei pra vocês. Eu não vou parar, rapaziada. Eu não vou. Eu vou continuar, ó. Tendo resiliência. Força. Todo dia ali, eu acordando motivado. Pra realizar meus sonhos. E não se limite a só um sonho não, cara. Ah, pro life, eu posso ter só um sonho não, cara. Sonhe grande, galera. Sonhar grande. E sonhar pequeno, irmão. Dá o mesmo trabalho. Sonhe grande. Tenha positividade na sua vida. Muita gente me vê, pô, pro life é animadão e isso e aquilo, galera. Cara, eu sei, galera, onde eu quero chegar. Eu tenho minha motivação, meu combustível. Que são meus sonhos. Um dos meus combustíveis, cara. São meus sonhos. São vocês. Cara, eu recebo muita mensagem. No Instagram. Muita mensagem pro life. Cara, o que você fala nos seus vídeos, cara. Pô, pro life, eu tenho depressão, cara. Essa palavra que você falou me tocou, irmão. Irmão, eu ganho meu dia, cara. Eu ganho o meu dia ao ver isso, cara. Ao ver que eu tô mudando. Que eu tô agregando alguma coisa na vida das pessoas. Tem gente que fala, pô, pro life, eu vejo teu vídeo, cara. Eu tava tristão, irmão. Eu fico tão animado, cara. E, galera, é isso que eu quero passar pra vocês. Positividade. Porque se você pôs e pensar, cara, positivamente, irmão, teu cérebro, tua mente, vai só pensando adiante. Agora, se você ficar pensando no passado, ficar pensando, ah, ficar se vitimizando, velho, isso não é bom. Isso não é bom pra sua mente. Então, pense adiante. Pense adiante, rapaziada. Esse foi o videozão de hoje, cara. Espero que vocês tenham gostado. Cara, o tanto de mensagem que eu recebo no Instagram, cara. Eu senti muita necessidade de falar isso pra vocês. Porque eu vejo que muita gente aí, cara, precisa desse apoio, precisa dessas palavras. E eu espero, de fato, que essas palavras tenham te agregado e muito. Tenham chegado aos seus ouvidos. E te deixasse mais motivado, mais pra frente, pra conquistar todos os seus sonhos. Seja ter moto, seja ter carro, seja ter teu apartamento, seja ter tua casa, seja dar uma vida, uma condição melhor pra sua família, seja dar uma condição melhor pra tua mãe, pro teu pai, pro teu irmão. Enfim, seja qual for. Sonhe. E não sonhe pequeno não, irmão. Sonhe grande. Sonhe alto. Sonhe alto. Os frutos vão vir quando você menos esperar. Vejo você no próximo vídeozão aqui no Trapal Life. Até a próxima vídeo. Ui, é nóis. Tamo junto.